Oi gente, tudo bom? Kerlia Souza aqui e eu vim trazer mais uma aula pra vocês sobre como criar anúncios no WhatsApp pra vender mais, pra vender todo dia. E nessa aula de hoje eu quero trazer pra vocês três estratégias de divulgação de anúncios aqui no WhatsApp, especialmente nos grupos do WhatsApp que trazem resultados já comprovados pelas minhas alunas, tá? E eu, antes de eu mostrar essa estratégia na prática, eu quero mostrar alguns anúncios em um dos meus grupos do WhatsApp de vendas aqui de Natal e Rio Grande do Norte, que são os grupos que eu faço parte, tá? E eu quero dizer o que você não vai fazer primeiro e depois eu vou ensinar o que você vai fazer, como que você vai fazer, tá? É comum as pessoas anunciarem assim, ó, tá vendo? O texto junto da imagem. Você percebe que a imagem tá embaçada? Pra eu ver alguma coisa eu vou ter que clicar e baixar. Aí o que é que acontece? Enche a memória do celular, muita gente não faz isso por causa dessa situação e acaba, às vezes, você perdendo uma divulgação. Outro erro, a pessoa coloca contato com Tatiana no WhatsApp, tá vendo? E o número, isso aqui não é um link do WhatsApp. Pra eu falar com essa pessoa eu vou ter que salvar o número dela pra poder falar. Você vai dar uma queda, mas o contato dela tá aí em cima. Beleza, tá aqui em cima. Porém, se eu quisesse encaminhar, como aparece aqui, ó, tá vendo? Uma setinha do lado direito. Pra outra amiga que eu gostei dos modelos e achei que faz mais a cara da minha mãe, por exemplo. Se eu quiser encaminhar pra ela, aí a minha mãe não vai conseguir ver o número do WhatsApp. Eu vou ter que olhar aqui no grupo, procurar pra poder enviar pra ela. Então, esse jeito não é recomendado fazer, tá? Outro erro. Por quê? Porque a gente quer encaminhar, ó, eu vou dar um exemplo aqui, vou encaminhar pra um número meu aqui, um grupo que eu uso pra trabalho, tá? Aí o que é que acontece? Só vai a imagem. Vai me dizer, não, Kerlia, mas eu vi uma pessoa me dizendo uma vez que tem um canto que você clica e aparece a opção compartilhar, né? Eu tô pelo iPhone, pra mim não aparece, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que aparece, ó. Pra mim tem que fazer isso aqui, ó. Todo esse processo pra compartilhar, pra daí ver, eu nem sei se vai, né? Vamos testar aqui. Se vai a imagem, ó, o que eu saiba só vai a imagem, tá vendo? Vou compartilhar pra vocês verem. Vamos olhar lá se foi. Ó, só foi a imagem novamente, tá vendo? Então, assim, você pode tá perdendo vendas e não sabe por quê. Pode tá divulgando diariamente nos grupos e não tá dando resultado. As minhas alunas têm excelentes resultados no grupo, tem aluna minha que fatura mais de 3 mil só usando estratégia de grupos do WhatsApp. Então, se você não tá conseguindo fazer aí o seu anúncio de forma estratégica, eu vou ensinar agora três estratégias pra você fazer aí e já começar a vender, quem sabe ainda hoje, no WhatsApp, tá? Então, vamos pra lá. Vamos pra aqui, pro meu grupo, que eu separei os três tipos de anúncios que eu já testei, já validei aqui nas minhas alunas e deu resultado. Pronto, primeira estratégia de anúncio que deu resultado, de anúncios no WhatsApp, que deu resultado, é essa estratégia aqui, onde eu peguei um link do Reels, do Instagram, tá vendo? Isso aqui é um Reels, que é de uma aluna minha, né? Lógico, eu vou usar três exemplos com alunas, de nichos diferentes. Essa aqui é do nichos de... Ela tem casa de férias, casa de temporada, aluguel por temporada, tá? E aí, a gente pegou um link de um Reels dela, né? Tá aqui, é o links do Reels. Aneque sua mensagem e no final, o links do Reels. O que é que acontece? O link, ele já vai aberto, tá vendo? Já vai aberto, já mostra uma primeira imagem, que imagem é essa? É a imagem de capa lá do seu Reels. E já aparece aqui também o Instagram pra pessoa seguir, tá vendo? Já aparece aqui que vem do Instagram, tá vendo o nome Instagram.com? Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, nem possam de imediato fechar ali com você, mas ela, pelo menos, vai pro teu Instagram, conhecer teu Instagram. Então, é uma estratégia não só pra você anunciar aí no WhatsApp de forma gratuita, através dos grupos, mas você também pode ganhar seguidores. Inclusive, minhas alunas já relataram que elas ganharam seguidores com essa estratégia aqui, tá? Outra estratégia é uma outra aluna no nicho de costura, tá? Dona Maria. A gente fez um texto menor, estratégia, assim, de noivas, né? Com toda uma estratégia de divulgação. Em seguida, a gente anexou o link do catálogo do WhatsApp do Business, né? E uma chamada pra ação. Dá só uma olhada no nosso catálogo do WhatsApp. Então, em seguida, aparece primeiro uma imagem pequenininha aberta, pra pessoa já ter uma noção do que é aquilo ali, que isso é ótimo, não fica embaçada, não tem que clicar em lugar nenhum pra baixar nada. E, ao mesmo tempo, aparece o botãozinho ver catálogo. Quando a pessoa clica aqui, ela vai cair dentro do catálogo, né? Do seu catálogo aí do WhatsApp, tendo a chance de olhar tudo isso aqui e aumentando ainda mais a chance de venda. Então, é a segunda estratégia pra você anunciar aí nos grupos do WhatsApp e vender mais pelo WhatsApp também, tá? E a última estratégia que eu quero ensinar é essa última aqui, que eu vou dar uma estratégia aí bem top. E, inclusive, se você ficar aqui até o final, você vai ganhar um presente aí, que é uma aula, tá? E eu vou ensinar, vou dizer como é que você vai fazer pra receber essa aula de aprender a vender nos stories. Porque stories já não é essa estratégia. Stories já é outra coisa, outra estratégia que tem dado muito certo pras minhas alunas. Inclusive, eu tenho um treinamento focado só sobre stories pra vender mais. stories do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Sim, é um stories que você vai fazer uma sequência estrategicamente, como eu ensino, pra você aprender a fazer stories que vendem todo dia, mesmo sem aparecer. Eu não quero aparecer. Inclusive, a maioria das minhas alunas não aparecem mesmo. E elas conseguem ter resultados, duplicar ou triplicar os resultados, principalmente quando eu faço stories do WhatsApp, tá? De forma estratégica, como eu ensino. Então, eu tenho um treinamento stories pra vender mais, mesmo sem aparecer. Mas eu tenho um presente que você vai ganhar duas aulas, né? Aliás, você vai ganhar uma aula de stories, com os melhores stories pra vendas. É se você ficar até o final, que eu vou ensinar o que você vai fazer pra você receber essa aula, tá? Vamos pra terceira estratégia de anúncios no WhatsApp. É assim, você vai criar um texto, onde você vai, ao invés de colocar o link do Reels, do Instagram, você vai colocar um post mesmo, normal, tá? Você vai colocar um post normal. E sempre que você colocar o link, ó, você pode escrever o texto normal. E deixa pra colocar o link lá no final do seu post, tá? Coloca o link e, em seguida, você vai colocar uma chamada pra ação com o link do seu WhatsApp. Queria, mas não é lógico. Se eu tô postando no grupo, a pessoa não já vai ver meu número? Vai. Mas se você quiser botar uma pessoa pra divulgar pra você, e se essa pessoa quiser compartilhar, quando ela compartilhar, ó, se eu clicar aqui, ó, e encaminhar, olha, vai com tudo junto, tá vendo? Vai com o link do Instagram, com o link do WhatsApp, o WhatsApp, diferentemente do jeito que você estava postando anteriormente, tá? Então, assim, essas são as três estratégias pra fazer os seus anúncios aí, postar aí, vender os seus, postar os seus anúncios no WhatsApp e vender mais pelo WhatsApp, tá certo? Se você quer receber a aula, como vender mais pelo Stories, que não é essa estratégia, é completamente diferente, você vai mandar lá no meu Instagram, arroba cajaçosoficial, a palavra-chave na, na mensagem, tá? Na mensagem no privado do meu Instagram. Vai mandar mensagem pra mim, vai dizer assim, quero a aula Stories que vendem, que aí eu vou estar mandando a aula pra você, que é do meu curso pago, tá? Do curso Stories pra vender mais, sem aparecer, e eu vou dar essa aula totalmente gratuito, pra você aprender algumas estratégias pra você vender mais usando Stories, e se você quiser, se você gostar da aula, se você acha que precisa ir um pouquinho mais adiante, e duplicar ou triplicar o seu faturamento, aí você investe no treinamento Stories pra vender mais, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode me pedir no direct também, que eu envio o link pra você fazer a sua inscrição, investimento super acessível, e com certeza você vai recuperar aí na primeira semana, se você fizer certinho o dia que eu ensino lá, no mais tardar, em 30 dias, você recupera o valor investido de sobra, inclusive, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, já se inscreve no canal, aperta aí o botãozinho vermelhinho do canal, que você tiver vermelho ou que você não tá inscrito, e compartilha pra suas amigas ou amigas empreendedoras, pra que elas possam estar aprendendo cada vez mais aí como vender, tá? É isso, até mais, tchau, tchau!